Se você investe em renda fixa, aposto que você já cometeu pelo menos um dos sete erros que eu vou te falar nesse vídeo. Eu sou a Nathiele Pires, do Daicoval Invest, e eu tô aqui pra contar quais são os piores erros de quem investe em renda fixa e te explicar como escapar de cada um deles. Vamos lá? Não se informar sobre investimentos Investir vai muito além de aplicar o seu dinheiro em um título e esperar o retorno de braços cruzados. As pessoas pensam que investir em renda fixa é tudo igual, aí elas pegam um título aleatório e acabam deixando de ganhar dinheiro. Você não quer ser esse tipo de pessoa, né? Então mesmo que você invista só em renda fixa, você precisa conhecer as características e opções disponíveis no mercado. Pra conseguir fazer uma boa escolha, por mais que você conte com o apoio de um assessor pra ter as rédeas dos seus investimentos nas mãos, é importante que você crie o hábito de consumir conteúdo sobre o tema, artigos, vídeos e até mesmo cursos que te darão uma boa noção de como funciona a renda fixa. Pegou a dica, né? Já se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo e dar aquele up nos seus conhecimentos financeiros. E se você tá gostando desse vídeo, já deixa um like aqui. Não saber o seu perfil de investidor A renda fixa pode estar presente nas carteiras de todos os perfis, mas em proporções e escalas de riscos diferentes. Se você investir em uma proporção incompatível com o seu perfil, pode estar tanto deixando de lucrar, como se expondo a um risco desnecessário. Por isso, sempre invista de acordo com o seu perfil de investidor. Não se atentar a um indexador Indexador é o indicador que determina a rentabilidade de um investimento na renda fixa, como IPCA, SELIC ou CDI. Existem títulos que são atrelados diretamente a esses indicadores, que são os papéis pós-fixados, mas também existem investimentos pré-fixados, que pagam uma taxa fixa, e os títulos híbridos, que pagam o IPCA mais uma taxa fixa. A escolha do indexador afeta diretamente a rentabilidade do seu investimento. E o pulo do gato é que cada um deles pode performar de uma determinada maneira, mediante os diferentes cenários macroeconômicos. Vamos ver um exemplo? Em agosto de 2020, a SELIC estava em 2% ao ano. Um investidor que aplicou todo o seu dinheiro em um CDB pré-fixado de 3% ao ano, pode ter pensado que fez um bom negócio. Entretanto, se o prazo desse investimento for de 5 anos, na verdade, ele não aproveitou a oportunidade de um retorno muito maior. Já que entre 2022 e 2023, a taxa SELIC se manteve na casa de 13,75% ao ano, e o investimento ficou preso com 3%. Se ele tivesse optado na época por um CDB pós-fixado, o investimento teria acompanhado a evolução dos juros, e ele teria lucrado muito mais. Esse exemplo deixa muito clara a importância de analisar com cautela a escolha do indexador e do tipo de rentabilidade, sempre levando em consideração as projeções macroeconômicas. Em um cenário de juros altos com perspectiva de queda, o título pré-fixado é vantajoso. Já com a SELIC baixa e com perspectiva de alta, a melhor escolha é um papel pós-fixado. O IPCA+, é uma boa opção para quem quer proteger o seu patrimônio contra a inflação e manter o seu poder de compra no longo prazo. Não é raro que os investidores não deem muita importância para fazer uma pesquisa sobre a solidez, a reputação e a saúde financeira do emissor. Mas agora me responde com sinceridade. Você emprestaria o seu dinheiro para uma pessoa totalmente desconhecida? Aposto que não, né? Mas é exatamente isso que você faz quando investe em um título sem conhecer o emissor. E isso pode ser bem mais grave do que parece. Antes de investir, sempre analise o balanço financeiro da instituição financeira com atenção especial para a evolução e a qualidade da carteira de crédito, no caso dos BAM. Outra forma mais simples de saber sobre a solidez de um emissor é conhecer a classificação de rating da empresa, que é uma avaliação feita por agências de classificação de risco, que medem a capacidade da empresa em honrar as suas obrigações financeiras por meio de uma nota. A gente sabe que o Daicoval é um banco sólido, porque em escala nacional, em todas as avaliações, ele está avaliado pelo menos como AA. Com esses dados, você consegue entender se a relação risco e retorno do papel é realmente vantajosa. Risco do FGC A negligência com a pesquisa sobre o emissor geralmente é justificada pelo investidor com a desculpa de que o título tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. De fato, pode ter o FGC. E aí ele vai ressarcir o prejuízo do investidor em caso de calote por parte do emissor em títulos como CDB, LCI e LCA, por exemplo. Um ponto importante é que a garantia não é ilimitada. O ressarcimento é de até 250 mil por CPF e por instituição financeira e não pode ultrapassar 1 milhão em 4 anos. Uma coisa que muita gente não sabe é que o FGC funciona como uma espécie de seguradora e tem uma liquidez limitada para cumprir inadimplências. No caso de uma crise financeira em que várias instituições financeiras venham a quebrar, ao mesmo tempo, o FGC não teria caixa para ressarcir todo mundo e os investidores sairiam no prejuízo. Ou seja, não dá para se apoiar só na garantia do FGC. Algumas pessoas cometem o erro de investir em títulos com prazos incompatíveis com seus objetivos financeiros. Se você busca uma aplicação de curto prazo como uma reserva de emergência, é melhor optar por um título com liquidez diária. Por outro lado, se o objetivo é uma aposentadoria tranquila, daqui a alguns anos, títulos com prazos mais longos podem ser mais adequados. Outro ponto é que deixar todo o seu patrimônio concentrado em títulos com prazo muito longo pode deixar a sua carteira travada e te impedir de aproveitar as oportunidades que surgem com as variações dos ciclos econômicos. Em uma fase de expansão econômica, a bolsa de valores fica em alta e é um bom momento para lucrar com renda variável. Quando chega uma fase de contração na economia, os juros sobem para controlar a inflação e as boas oportunidades, de maneira geral, migram para a renda fixa. Não conferir se a taxa é justa. Como saber se a taxa será paga por um determinado título é justa ou não? Sem dúvida, essa é uma pergunta que passa pela cabeça da maioria dos investidores. A resposta está sempre em relação ao risco e o retorno do papel. Para avaliar essa relação, você pode conferir a tabela das taxas referenciais para os títulos prefixados no site da B3 e para o IPCA+, as taxas de títulos públicos que servem como referência estão disponíveis no site da Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiros e Capitais, a Anbima. Essas taxas indicam os juros que serão pagos com o menor risco possível, ou seja, com os títulos do governo. Sendo assim, para investir em um título com mais risco, a taxa também tem que ser consideravelmente maior. E esses foram os 7 piores erros de quem investe em renda fixa. Agora que você já sabe, já pode abrir a sua conta no Daicoval Invest e montar uma carteira top, fugindo de todas essas armadilhas. O link está aqui na descrição. Bons investimentos e até a próxima!